Opa galera, beleza? Aqui quem fala é o Polvi, estamos aqui curtindo o novo modo de jogar basquetebol Eu consegui encaçapar uma aqui em off, vou tentar acertar de novo Vamos ver se eu consigo Vamos lá, tá ali a caçapa Vamos lá, acertar, 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 acertar Uh, errei Então vamos pro modo tradicional mesmo Não, mas minhas teclas estão meio estranhas Vamos dar uma volta aqui Vamos ver o que o jogo tem Tem umas pessoinhas aqui Elas estão fazendo nada de bom pelo jeito Estão à toas, como eu, pra jogar Esse aqui tá chorando, o que você tá chorando meu amigo? Me fale, vem conversa comigo Então vamos jogar aqui O modo Battle Royale E vamos ver no que que dá Fui chamado, fui convocado Então vamos que vamos, que bora, que bora Vamos ver o que que vai dar aqui Vamos lá Vamos lá Ai, consegui pular Consegui pular Consegui pular Ai Consegui Ufa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tomar cuidado com isso aqui Ai Não Essa é mais rápida Ai Ai Quase que eu caio Vamos lá Agora pular Agora pular aqui Pular aqui Pular aqui Pular aqui Yes Yes Consegui Consegui Os caras estão parados Os caras ficam parados do nada Mas Vamos lá Desculpem Pipicai Desculpem A Luz Vamos lá 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 O que é isso? Não, não. 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 Tem uns caras parados aqui. Já desistiram pra eu beber uma aguinha aqui. Boliche? Essa eu nunca vi. Essa é nova. Mapa novo, coisas novas. O que tem que fazer? O que tem que fazer? Não, não. Uai, eu derrubei alguém? Dá pra pegar. Dá pra pegar as paradas. Ganhei, ganhei. Nem sei o que esse mapa fez, eu ganhei. Não, não. Vou tentar passar por aqui. Ai, não deu. Fui obrigado a vir por aqui. Não, não. Empurra, empurra. Não precisa empurrar não. Ai, caiu. Ai, caiu. Ai, caiu de novo. Ai, caiu de novo. Ai que merda! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar a bombinha como sempre. Sai fora. Tá me estranhando, mané. Eu vou ganhar isso aqui. Toma! Eliminei um, eliminei um. Essa bomba é melhor. As bombas são as melhores. Leitinho pra ficar pequenininho. Só tem dois vivos. Eu e o cara. Como é que ele conterou minha rajada? Ah, não! Não! Faltava pouco pra ganhar! Que droga! Vou printar como... Vai ser minha thumbnail como... Mesmo... É... Quase que eu ganhei! Quase que eu ganhei! Quase que eu ganhei! Então é isso aí pessoal! Deu uma partida boa! Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Pra ajudar o povo! E até a próxima! Falou!